Olá, eu sou a Sánia dos DelfiSins. Hoje vamos preparar este maravilhoso bolo de amêndoa. Com apenas 5 ingredientes, vão ver que vão fazer um bolo que é mesmo de chorar por mais. Vamos lá? Numa taça vamos colocar açúcar branco, amêndoa moída, 3 gemas e 3 ovos. E vamos bater bem por 5 minutos, até obter uma mistura homogénea. De seguida juntamos uma colher de chá de canela em pó e voltamos a bater bem. Vamos agora juntar farinha de trigo peneirada envolver bem e vamos verter esta massa para uma forma previamente untada. Levamos ao forno a 160ºC por 30 a 35 minutos. Está na hora de servir o nosso bolo de amêndoa, o qual vamos polvilhar com açúcar em pó e decorar o centro com amêndoas. bom apetite! Se gostaram desta receita, não se esqueçam de subscrever o canal para não perder as próximas. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!